Ah, droga. Maldito. Meu nome é Gabriel Justo. Tenho 25 anos. Tenho uma amiga que mora longe da cidade. O nome dela é Kate. Kate! E eu decidi visitá-la. Eu preciso sair daqui. Olá? O que? Droga! Droga, Kate. E aí? E aí? Vem cá O que? Pega o rádio que está aqui dentro da gaveta Agora você precisa sair daí Aí não é seguro O que é tudo isso? O que está acontecendo cara? Viu alguma garota por aí? Garota? Lugar errado para procurar garota hein rapaz O que você veio fazer aqui? Vim visitar uma velha amiga O nome dela é Kate Ah eu me lembro dela Viu? Ele está fazendo isso Ele? Ele quem? Slenderman Então nunca ouviu falar da história? Não Tudo bem Slender é um monstro Ele simplesmente gosta das crianças Ele escolhe sua vítima As leva para a floresta para que nunca mais voltem Apaga a memória delas Para que não se lembrem o caminho de casa E... E? E as mata Acredito que isso tenha acontecido Com a sua amiga Kate Mas ela sobreviveu E o Slender não vai deixá-la em paz E você está ainda atrás dela Então... Acredito que você seja a nova vítima dele Droga... O que que é isso? Essa página... Eu vi um monte dessas na casa da Kate O que é isso? São dele É a única forma de encontrar sua amiga Juntando todas e descobrindo o que acontece Olha garoto Tenha cuidado que depois que pegou essa Acredito que ele vai começar a te caçar Eu vou morrer Não Se for esperto o bastante vai ficar vivo Sei que não quer me ajuda porque sou um estranho Todos nós precisamos de ajuda E eu também preciso Estranho ou não eu preciso de ajuda Então isso é um sim? Bem eu acho que... Ótimo Bem precisamos de pistas Bem acho que essas páginas já são algumas pistas Lá está mais uma Você viu aquilo? Ei... Ei cara... Droga... 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 Eu ouço... Eu ouço tambores E eu não escuto nada Eu tô vendo ele Ele tá ali Ele tá esperando o que? Sai dai cara Eu falei pra te cuidar Eu ouço Corre Ali dentro Olá? Ei... Cara... Você tá aqui? Ei... Ei... Ei cara... Cadê você? Ah não... Ei... Ei... Ei cara... Ei... Ei... Droga... 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 O que? Ei... Ei... Eu tô vindo... Responde... Confidou... Confidou... Rádio... É... Não... Acabou... Não... O que? Não... Não... Corre... Corre... Não... 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 Aqui... Ei cara... Eu tenho que me esconder Ah... Deixa... Pra onde eu tenho que ir? Falta... Falta uma! Uma! O que que tá acontecendo? Ali! Lá está! Peguei! O quê? Que que? Quer que? O quê? 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 O quão hoje ele vai levar você? Vem cá Vem cá Isso Bateria quase acaba Que diabos aconteceu? Onde é que eu tô? Eu não me lembro de nada Ei Ei, cara Ei Droga Não pega É, você está sozinho nessa, senhor Gabriel Como sempre esteve A torre de rádio Encontre a torre de rádio Bem Eu espero que eu possa encontrar algo de útil lá Espero que ele esteja certo do que ele disse Mas eu não vejo nenhuma torre de rádio Bem Vamos checar Ah, a lanterna funcionando Oi O que? Que diabos foi isso? Sai De mim Isso não sai da minha cabeça Um bilhete da Kate Então Ela pode estar aqui dentro Oi Kate Muita calma Tchau Ah Tchau 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 Que eu vasculhe, lazarentos... Que parola é esse? Kate! Kate, é você? Não sei quem você é agora... Ou o que é... Não sei quem ele! Não sei quem você é agora... Seis geradores Kate Kate Espera, espera Kate 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 Kate